D6 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 D7 sure D7 D7 10, 6, 6, 6, 8, 6, 9, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22. A gente não pode fazer a mão, mas eu não tenho drogas não, né? A gente não tem drogas não, mas eu não tenho drogas não, né? Quem sabe não? Eu gosto de ir com os, mano Não quero que eu drogas não Não quero que eu drogas não Não, não, não Ó, por isso, vamos, não, por isso Não, mas me volta, tá bom É, eu nunca, nunca Estou assim, ó Não sei, tem que andar um prazer, não? Não sei, não, não sei Não, não, não sei de falar Mas Esse é o rosto que eu vou fazer Não, não evanece, não É, aqui é a união que viene Tem uma bonição Tem umas pretas execution Tem uma boa abertura Tem uma boa消ina Tem a região que você tem Um ano de doet O estado também tem umas monarca